O amor de Deus estará estampado nas mais diversas passagens bíblicas, estará aí relacionado, mostrando o seu amor, o seu afeto, o seu amparo para com cada um de nós, mas a celebração deste amor nós observamos de forma mais contundente, mais conhecida por parte de todos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, onde ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Deus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Deus veio nos garantir a vida eterna, nos dar salvação, então o que você está esperando? Venha para Ele. Ele está voltando, a sua volta é uma realidade, Ele não vai voltar de novo. Mais uma vez, para morrer de novo, é para buscar aqueles que estejam fazendo a sua vontade, não é buscar uma placa de religião, não, é você, faça a vontade de Deus, busca a Deus. E como fazer a vontade de Deus? Está na Bíblia, leia, medite, siga o que está lá e você vai encontrar a salvação. Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovar da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando, prepare-te.